Desde 2014, a sede da Casa Fiat de Cultura está instalada no simbólico Palácio dos Despachos, no Complexo da Praça da Liberdade. O prédio foi projetado pelo arquiteto Luciano Amedy Perret, construído pelo engenheiro Alberto Bouchardet Filho e inaugurado em outubro de 1967, na gestão do governador Israel Pinheiro. Desde 1977, o edifício é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Aqui, o governo de Minas Gerais realizava as atividades administrativas do estado. O gabinete para despachos funcionava neste prédio. O edifício passou por restauro das áreas tombadas e adaptação a padrões internacionais de museologia. Essa obra, realizada pela Casa Fiat de Cultura, durou dois anos e contou com o envolvimento de 100 profissionais no projeto. Ao todo, o prédio conta com mais de 1.400 metros quadrados de área expositiva, reserva técnica, elevador de carga, salas multiuso e cafeteria. Além da Capela de Santana, nos jardins. Logo no hall de entrada, o visitante encontra o painel Civilização Mineira, pintado por Cândido Portinari, em 1959. É o maior painel do artista em Minas Gerais. Em 2013, a obra passou por um projeto de restauro, deixando vivas as cores que sempre foram marcas de Portinari. Milhares de pessoas visitam todos os anos a Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. Aqui, são realizadas exposições nacionais e internacionais que contemplam obras desde a arte clássica até a contemporânea, além de cursos, ateliês, palestras e outros eventos culturais. Toda a programação é gratuita e as ações de acessibilidade garantem o alcance dos mais diversos públicos. Além de conservar este patrimônio arquitetônico de Belo Horizonte com influências modernistas, a Casa Fiat de Cultura impulsiona novas histórias, conectando pessoas com a arte e a educação por meio de experiências inspiradoras.